Olá, o programa de aquisição de alimentos do governo federal completou 10 anos e para comemorar a data um seminário internacional reuniu em Brasília agricultores familiares e autoridades em segurança alimentar e nutricional. Veja como foi a abertura do evento. O título do painel comenta, traz elementos concretos de uma política pública que é o PA de sucesso de construção nesses 10 anos, nessa última década e também como foi colocado aqui pelo Alberto, pelos nossos representantes, ele faz referência como um dos primeiros grandes eventos do ano internacional da agricultura familiar. Então, dizer que o ano internacional da agricultura familiar, ele tem um objetivo, o falar da importância de aproximadamente 500 milhões de famílias que vivem em todo o mundo, no meio rural, da agricultura, dessa característica em sua grande maioria de produção de alimentos em toda a sua diversidade. sua grande maioria é muito distante de políticas públicas, como a que nós temos aqui. Então, a ONU, a FAO, aqui com a Dona Irã, com o Alan, aqui presente, ao trazer, junto com as organizações de internação industrial familiar, ao trazer esse ano internacional como referência para a gente trazer para o conjunto da sociedade a importância da agricultura familiar e fazer com que políticas públicas possam se consolidar para apoiar e fortalecer essa agricultura familiar em todo o mundo. Então, o PA é um dos bons exemplos que esse seminário internacional traz para que a gente possa não só, como foi colocado aqui, aperfeiçoá-lo no Brasil, mas também irradiar para outros países como uma importante política pública. Então, nesse sentido, o painel aqui começa com um exemplo de Brasília, do companheiro Lúcio, do governador Aguinello, que traz um exemplo do PAA para um conjunto de políticas que Brasília tem. Lúcio, que foi presidente da Imater e que agora é secretário de Agricultura e Desenvolvimento, vai relatar para nós a experiência de Brasília em relação ao PAA, um belo exemplo de política pública aqui do Estado, que ele vai relatar agora para nós. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar nossa ministra Tereza Campelo, ministro Pepe Vargas, Francisco Menezes, companheiro Walter Bianchini, agradecer o convite para aqui estar, em nome do governador Aguinello Queiroz, e poder trazer também, colaborar de forma simples, ainda que simples, aqui nesse painel, nesse debate, que traz, sem dúvida nenhuma, uma das melhores e maiores experiências de políticas públicas implantadas nesse país. Queria deixar registrado o ministro Tereza Campelo, o ministro Pepe Vargas, também ao pessoal da Conab, o nosso agradecimento pelo apoio que temos recebido das equipes dessas entidades. O PAA aqui no Distrito Federal passou de um patamar de R$ 600 mil em 2010 para R$ 4,5 milhões de reais em 2013. Isso com apoio decisivo das entidades federais, em especial do MDA, do MDS e da Conab. Tem permitido uma grande transformação no campo aqui no Distrito Federal. Mas, mais do que isso, queria deixar registrado que serviu de inspiração e fio condutor de uma política pública local, que é o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal, que o governador Agnello transformou em lei, trazendo todo o arcabouço legal da Lei 12.512, ministra, para a nossa realidade local. E ampliando e possibilitando o fortalecimento da agricultura familiar, não só na produção de alimentos, mas também fazendo a aquisição de produtos não alimentos para o abastecimento das entidades e dos órgãos do governo do Distrito Federal. O nosso programa, que é o PAPADF, ele traz uma outra realidade para a agricultura do Distrito Federal, porque fortalece diferentes segmentos. Mas seguimos muito, na sua quase integralidade, os mandamentos da Lei 12.512, da experiência e da expertise formulada no MDA, no MDS, na Conab, para a gente apropriar desse mercado institucional do governo do Distrito Federal, que é um mercado imenso. Nos diagnósticos que realizamos, os números são fantásticos e permitem, sim, que a agricultura familiar tenha uma participação importante nesse mercado, possa ser incluída nesse mercado e trazer oportunidade e renda aqui para o campo, no Distrito Federal. Queria também aproveitar e fazer um registro de outros ganhos que temos obtidos com a aplicação do PAA aqui no Distrito Federal, o fortalecimento das nossas organizações sociais. Temos uma base de organização ampla, mais frágil e com a aplicação do PAA, junto com nossa política, o PAPADF. Nós temos qualificado essas entidades, trazido essas entidades para uma outra realidade de participação, de protagonismo nas políticas públicas aqui no Distrito Federal. Isso, para nós, só isso já representaria um ganho enorme. Estamos buscando descentralizar a nossa recepção e distribuição de alimentos. Criamos um banco de alimentos em função do PAA. Não foi outra motivação que trouxe o nosso banco de alimentos lá para a SEASA, próximo dos produtores, podendo trazer uma relação mais justa, mais correta de mercado. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Trago a colaboração aqui do governador Aguinello para a inclusão social e produtiva no Brasil todo e aqui no Distrito Federal. Muito obrigado. Parabéns ao Lúcio e dizer que o Brasil é importante no que faz daqui de bem feito, como essa vitrine que é o PAA, porque ajuda para nós com imensas delegações, inclusive internacionais que vêm para cá e conhecem esse bom exemplo. Parabéns a ti e ao governador. Agora, nós vamos, no depoimento do companheiro Chico Menezes, aproveitar o Chico pelo que ele representa. Nós vimos na fala do Lula, na questão do histórico do presidente Lula, do PAA, colocando do nascimento do PAA, da campanha do Betinho, do papel do Conselha. E o Chico participou, foi um dos que, como muitos aqui, participaram de todo esse processo. Então, ao Chico, ao Maluf, à nossa guerreira Maria Emília, a todos que têm participado do Conselho, não só nacional, mas também dos Conselhos Estaduais, dos nossos conselhos regionais, municipais. Essa tem sido uma área fundamental para tudo que se construiu de bom nesse programa. Então, o Chico vai, hoje, como consultor da FAO, como pesquisador, membro do Conselha, ainda continua estudando muito e contribuindo muito, não só aqui no Brasil, mas como em vários países do mundo, para que a gente irradie cada vez mais essa importante política. Então, agradecendo a tua presença. Contigo, aí, Chico. Eu quero dizer que é uma honra muito grande de representar o Conselha, com nossa presidente, Maria Emília, com Renato Maluf, com tantos conselheiros que estão aqui presentes. Eu acho que todos nós nos sentimos muito honrados de estar ao lado de vocês nesse momento, que foram tão vitais para que pudesse chegar ao dia de hoje, assim como foram tantos outros que não podem hoje estar aqui, mas absolutamente vitais para coroar esse programa tão exitoso. E ver, de fato, o PA completar 10 anos, ver que o PA se constitui uma referência de programa, não só no Brasil, mas também inspirando a outros países do mundo, como já foi falado, nos dá o grato sentimento de que se está construindo coisas no Brasil que são definitivas, que queremos definitivas. Eu queria dizer que o PA, e me foi pedido que contasse um pouco a história do que assistimos, do que participamos enquanto Conselha, o PA é criado no bojo do programa Fome Zero, da implantação do programa Fome Zero. Por isso é importante falar do programa Fome Zero, quando, em 2003, ele traz diversas iniciativas, se constitui diversas iniciativas, e o PA certamente é um dos que traduz com maior fidelidade as bases fundamentais dessa proposta do Fome Zero. O Fome Zero, ele foi pensado e construído dentro de um tripé, que eu diria para vocês, que tem de um lado a não admissão da fome como uma fatalidade, e sim a necessidade de conceder a todos o direito à alimentação. De outro lado, acreditar nas políticas públicas, que as políticas públicas teriam o papel de reverter essa situação de fome. E terceiro, e tão importante, o crédito à participação social, acreditando que governo e sociedade organizada juntos poderiam dar um salto na qualidade da execução e do acompanhamento desses programas. Foi, portanto, nesse contexto e na afirmação da participação social, eu me lembro bem que no primeiro dia do governo do presidente Lula, o próprio Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é criado, junto com uma série de outras medidas, mostrando essa prioridade dada à participação social. Ao lado disso, e alguns de nós nos recordamos bem, o Conselho é constituído e faz sua primeira reunião no dia 30 de janeiro de 2003, e aí eu começo a contar um pouco a história do que assisti. alguns conselheiros levantaram uma questão que era simples, mas, ao mesmo tempo, muito instigante. diziam, se o fome zero fará com que aqueles que não se alimentavam ou se alimentavam muito mal passem a ter acesso a esses alimentos, alguém tem que suprir de alimentos essa nova demanda que surge no país, que não será pequena. E essa demanda deve surgir da agricultura familiar. Isso foi dito dentro da primeira reunião do Conselho e instigou e provocou dois movimentos. Acho que o Alberto deve se lembrar mais e tantos outros que estavam naquela oportunidade. De um lado, se constitui o plano de safra da agricultura familiar. E, de outro, se inspira, se dá, as primeiras iniciativas e é criado um grupo de trabalho nesse sentido, um grupo de trabalho com componentes do governo, grupo de trabalho tendo à frente o ministro José Graziano, então, na oportunidade, e também participação de organizações, movimentos sociais. Assim, surge não só o plano de safra da agricultura familiar, com toda a força que nós veríamos em seguida, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas também as ideias bases do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, ele, então, traz algumas inovações que não se encontravam até então nas políticas públicas, absolutamente fundamentais. Eu acho que é por essas inovações que hoje estamos aqui. Em primeiro lugar, a articulação entre a produção e o consumo. Essa coisa maravilhosa de ligar as duas pontas, a produção e o consumo, é a produção de agricultores familiares, como o presidente Lula colocou tão bem, ainda tão desprovidos do direito do acesso ao mercado, desprovidos da garantia de que teriam a sua produção realizada. E, de outro lado, aqueles que viviam situação de insegurança alimentar mais grave e que fizesse chegar essa produção para esse contingente. De outro lado, a dispensa da licitação e outros mecanismos que antes emperravam bastante essa possibilidade de participação, criando novos mecanismos legítimos que garantissem essa possibilidade. A garantia de mercado e preços, portanto, para a agricultura familiar. A garantia que foi dito e exemplificado no comovente depoimento na etapa anterior desse ato, de uma alimentação diversificada e de boa qualidade para os mais pobres. E também, e muito importante, o fortalecimento das organizações sociais, das associações, das cooperativas e entidades da sociedade civil na operacionalização do programa. Bem, esses itens que eu falei, entre tanto outros do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, era tudo que o Conselho queria dentro da sua inspiração. da sua inspiração de intersetorialidade. E não foi à toa que o Conselho abraçou esse programa como um programa especial, um programa que realizava tudo aquilo que formulávamos dentro da nossa concepção de segurança alimentar e nutricional. O programa, evidentemente, gerou muitas expectativas. Eu quero falar muito rapidamente para vocês de algumas dificuldades. Nos primeiros anos, como geralmente ocorre em programas dessa dimensão e com esse nível de inovação, o programa trouxe muitos desafios. Ainda existiam barreiras a serem superadas para que ele pudesse ser implementado. É importante dizer que o programa, portanto, foi concebido nesse momento em que era a gestão de Luiz Marinho na presidência do Conselho e, um ano depois, quando eu tive a oportunidade, e assim a honra, de assumir a presidência do Conselho, na primeira audiência que eu tive com o presidente Lula, trazendo algumas das que eram as principais demandas da Conferência de Segurança Alimentar que tinham se realizado. E também do próprio Conselho, eu colocava para o presidente, junto com uma pauta que trazia a alimentação escolar como um outro elemento que precisava ser fortemente transformado e fortalecido, eu trazia a pauta do PAA e o desejo e a demanda e a reivindicação do Conselho de que esse programa fosse fortalecido, fosse devidamente fortalecido. Eu me lembro que trazia, inclusive, uma proposta de que o programa de preços mínimos pudesse ter uma dotação de recursos para o PAA naquele momento. E foram-se estudando essas possibilidades de fortalecimento. Se vocês olharem os dados do PAA, o ano de 2005 vai chamar a atenção como um ano em que se dá um salto e o programa começa, então, de fato, a se consolidar e a poder se realizar. Nós, do Conselho, também aprendemos muita coisa. Aliás, o Conselho é um aprendizado permanente. E nós verificamos que também, quando pensávamos em termos do orçamento, nós precisávamos estar ao lado disso, olhando a capacidade de execução do programa. O programa foi, numa escala, é claro, com percalço. Eu não vou poder continuar contando toda essa história, senão vou gastar o tempo em demasia. Mas ele foi se afirmando e se foi colocando como um programa exemplar dentro daquilo que queríamos realizar para a segurança alimentar e nutricional e exemplar para as políticas públicas de uma maneira geral. Lembrar a prática e aí se referir à existência de um comitê gestor que coordena o programa é a partir da participação de diferentes ministérios. Eu estou vendo o Marcelo Lopes e ela acompanhou com a gente todo esse esforço de afirmação do programa e o quanto que o ministério contribuiu para isso. Nós, hoje, vemos que o Brasil mudou. É natural que as políticas públicas se transformem, se adequem a esses novos tempos. Certamente o PAA estará nesse contexto também, mas nós acreditamos que existem bases fundadoras desse programa que devem ser preservadas, seja pela ligação da ponta da produção ao consumo, como eu colocava, elegendo os agricultores familiares e aqueles, inclusive, que encontram no programa a oportunidade de realização da sua produção diante de uma situação anterior de fragilidade, como foi aqui dado o depoimento. E dirigindo para os grupos mais vulneráveis essa produção com esse grau de qualidade que também aqui foi exemplificado. Terminando, eu não vou poder citar nomes, mas aqui é um momento, certamente, de muitas homenagens. Eu homenageio a todas e todas, eu acho que exaltando o papel, a figura do presidente Lula no limiar desse programa, no seu início, no que ele compreendeu da importância dele. E também, e sobretudo, eu homenageando a agricultura familiar, os produtores, produtores naquela condição de maior esforço e talvez maiores dificuldades, que acreditaram no programa, nas suas organizações e da forma como se constituiu esse programa. Muito obrigado a vocês. Parabéns, Chico Menezes. A gente agradece você e todos os ex-dirigentes dos conselhos, esse símbolo que é a participação da sociedade na construção, na consolidação dessa política que é o PA. Muito agradecido. Bom, o desenho do PA, como foram os depoimentos aqui, ele busca casar, de um lado, a segurança, a alimentação de qualidade a todo o conjunto da população, também as populações, principalmente aos mais frágeis. O Chico lembra que também, no primeiro plano, no primeiro discussão do Conselha, do nascimento do PA, nasce o primeiro plano safra da agricultura familiar, já com esse mote de um plano safra de produção de alimentos para um país que se reestruturava, distribuía renda, criava empregos, atendia as populações e precisaria de uma forte produção de alimentos. Então, sempre o PA esteve ao lado de um fortalecimento da agricultura familiar em toda a sua diversidade. Então, são duas políticas que caminharam bastante junto. A gente ouve agora o ministro Pepe Vargas, que vai contar um pouco da importância e da liderança que ele tem no MDA, assim como os ex-ministros, o Cássio, o Pepe Vargas, o Florencio, colocar para nós essa articulação entre a agricultura familiar, no ano internacional da agricultura familiar, e a produção de alimentos, e a participação dessa nossa agricultura na consolidação do PA. Contigo, ministro. É um prazer estar aqui. Eu acho que, para mim, não ser repetitivo, de certa forma é impossível meio não repetir algumas coisas que já foram ditas aqui, mas é muito significativo que a gente possa estar comemorando esses 10 anos do PAA por tudo que ele significa. Eu vou tentar fazer aqui uma rápida fala, tentando dizer o seguinte, em primeiro lugar. O PAA, nesses 10 anos, ele não é um programa isolado. Eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental. Ele é um programa que se articula com um conjunto de outras políticas públicas que, ao longo desses últimos 10, 11 anos, foram se desenvolvendo ou consolidando algumas coisas que já existiam ou se articulando com coisas novas que não existiam e que passaram a existir. Quer dizer, essa ideia de combinar uma política de apoio e fomento à agricultura familiar de um lado, e articulado isso a uma política de segurança alimentar e nutricional para a população que vive e vive em situação de insegurança alimentar, eu acho que não é só esta a virtude do PAA, tem outras virtudes constitutivas do programa que eu acho que é importante a gente fazer referência. E talvez a primeira delas seja a virtude da participação social, desde a sua origem, concepção, acompanhamento, não só no âmbito do conselho, não só no âmbito do grupo gestor e a participação social que tem lá, mas também nos conselhos municipais, locais, quer dizer, em todo o território nacional, esse profundo processo de participação social, acho que essa é uma outra virtude constitutiva. E também a intersetorialidade, porque nós temos um conjunto de ministérios e órgãos públicos federais envolvidos na execução do programa, rompendo um pouco aquela tradição de que as políticas públicas ocorrem de forma estanque, compartimentada, sem construir um diálogo mais profundo. E mais do que uma intersetorialidade dentro do governo federal, um aspecto interfederativo, porque também precisa, e cada vez mais vai precisar, uma articulação com os entes federados, estados, municípios, enfim, então acho que essa também é uma questão importante. Além disso, nesse período de tempo, um conjunto de políticas públicas que permitiram o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável e solidário, podemos dizer assim, no nosso país, foram caminhando para e passa com o PAA, que eu acho importante a gente fazer referência. Não há como a gente dissociar o PAA, enquanto um grande programa de compras públicas e, nesse sentido, de comercialização, de acesso à comercialização dos produtos da agricultura familiar, combinado com a segurança alimentar e nutricional, de outros programas que se fortaleceram ou foram criados. Começando para falar só das políticas agrícolas mais específicas, o Pronaf, obviamente, já existia, mas é incomparável a gente pensar no Pronaf, como ele é hoje e como ele era em 2002, 2003, não só pelo volume de crédito ofertado. Nós saímos de 2,3 bi no ano safra 2002, 2003, para 18,6 bi no ano safra 2012, 2013, um crescimento de 717% frente a uma inflação de 70%. Você sabe qual é que foi a evolução do crédito para a agricultura de escala empresarial no mesmo período? Enquanto a agricultura familiar teve uma evolução de 717% no seu crédito, a agricultura de escala empresarial também cresceu no crédito, 344%. Isso permitiu que a distância entre o volume de crédito que os agricultores familiares acessavam, em comparação à agricultura de escala empresarial, tenha diminuído de 12 vezes para 6,5 vezes. Eu acho que isso mostra também a prioridade de um governo que é um governo que dialoga com o conjunto da sociedade, mas tem priorizado nas suas ações aquilo que o Lula dizia, aqueles que mais precisam. Então, acho que não só no crédito, mas outras políticas. Nós não tínhamos PGPM, Política de Garantia de Preços Minos para Agricultura Familiar. Não existia uma PGPM Bill que permite que a população extrativista possa ser, digamos assim, beneficiada por essa política. Os instrumentos de seguro, de garantia de preços, a retomada de uma política de assistência técnica e extensão rural. Acho que a gente tem que ver o PA também em todo esse contexto que permitiu que a agricultura familiar, por mais dificuldades que tenhamos e temos, a presidenta Dilma sempre diz, e é a primeira a dizer, que tudo o que a gente avançou nesse período é só o começo. Nós temos muitas coisas ainda por fazer, mas é importante, eu acho, que a gente fazer referência a esses processos. E não só nas políticas agrícolas ou agrárias. É importante que nesse período também, dos 88 milhões de hectares que nós temos incorporados à reforma agrária, 60% foi nesse período dos 10 anos do PA também, em que 60% da área incorporada à reforma agrária aconteceu nesse processo. E também outras políticas públicas. Quando o PA começou, nós tínhamos aproximadamente 78% da população no meio rural brasileiro, nos domicílios rurais, com luz elétrica. Graças ao Luz para Todos, nós já temos 96% da população com luz elétrica, a tal ponto que hoje, em algumas regiões do país, o pessoal não quer só a luz, eles querem a trifásica para a produção, energia mais forte para a produção. O Água para Todos nos permitiu também, nesse período, Tereza, que a gente saísse de 54% dos domicílios do meio rural com água encanada para 72%. Ainda tem um trabalho grande para fazer, mas houve uma evolução. O déficit habitacional, graças ao Minha Casa Minha Vida, no Brasil como um todo, de 2007 a 2012, caiu em 10%. Mas no rural, o déficit habitacional, no mesmo período, caiu 25%, porque, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos uma política habitacional, que é o Programa Nacional da Habitação Rural. Então, nós tivemos uma evolução que nos coloca a possibilidade de um desenvolvimento rural sustentável, e o PAA, no que diz respeito a uma visão estratégica da agricultura familiar, tem sido uma política profundamente estruturante para a agricultura familiar. Em primeiro lugar, porque ela viabiliza, como já falamos aqui e outros falaram, a comercialização de uma parcela importante da produção da agricultura familiar. O Lula já falou que foi mais de 5 bi nesses 10 anos para a agricultura familiar. O mais importante também é ver que 44% desses 5,3 bi foram lá na região nordeste, onde nós temos 66% dos pobres que vivem no meio rural. Então, também tem servido para fazer uma política de redução das desigualdades regionais. Então, acho que é uma política muito importante. O Lula também falou da formação de preços. O PAA tem sido fundamental na formação de preços. Ele falou do caso do leite lá no semiário, que ele dizia na fala dele. Ora, nós podemos dizer, inclusive, que o PAA leite permitiu a revitalização de bacias leiteiras importantes do semiário brasileiro, colocando essa perspectiva para aquelas famílias que estão lá. Mas não só no leite. Se a gente vai à experiência da castanha, também onde o pessoal, às vezes, ficava explorado pelos atravessadores, com o preço que o PAA garante, também nós estamos atuando para a formação de preços no mercado e garantindo também mais renda para os agricultores. Então, de fato, tem um caráter estruturante. Até porque ele é fundamental para estimular a organização econômica da agricultura familiar. Se nós formos ver a tal ponto que hoje, dentro do MDA, a política de assistência técnica e extensão rural teve que dialogar com isso e criar uma política específica, que é o ATER mais gestão, especificamente para dar apoio às organizações da agricultura familiar, grupos associativos, cooperativas, que vêm ou para o PAA ou para o PNAE. E, nesse sentido, ele também ajudou a estruturar o PNAE, porque ele veio primeiro do PNAE, ele foi um grande exemplo e permitiu, num segundo momento, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar fosse constituído dessa forma. Nós temos hoje mais de 3.300 organizações econômicas da agricultura familiar que vendem para o PAA, vendem para o PNAE, enfim, um número muito significativo. Boa parte delas já com a declaração de aptidão, a DAP jurídica, outras ainda não, que eu acho que é um trabalho que a gente tem que desenvolver. Então, ela tem tido esse caráter efetivamente estruturante para a agricultura familiar. No que diz respeito à reforma agrária, o PAA tem permitido que, quando a equipe, vamos dizer assim, da diretoria de desenvolvimento do INCRA, a direção do INCRA como um todo, no diálogo interno e com os movimentos, a gente tem utilizado o PAA como parâmetro para, inclusive, fazer um estudo de capacidade de geração de renda dos futuros assentamentos, de tal forma que, quando inicia um assentamento novo, a gente possa, o mais rapidamente possível, incluir esse assentamento no PAA. Nós tínhamos um número pequeno, e ainda temos, Guedes, um número pequeno de assentados vendendo. Nós tínhamos em torno de 15 mil assentados vendendo PAA, estamos com um pouco mais de 30 mil agora, mas nós temos 970 mil famílias assentadas. Então, tem um enorme trabalho pela frente para a gente poder chegar lá. Quando a gente discute uma agricultura mais sustentável, no momento em que o PAA nos permite fazer um circuito mais curto de comercialização, nós também podemos dizer que o PAA contribui para um processo de produção e comercialização mais sustentável. Eu acho que essa é outra virtude importante do PAA. E, por que não também falar, quando a gente está falando de segurança alimentar e educação nutricional, também tem permitido uma alimentação mais diversificada, de melhor qualidade para quem se beneficia dos seus produtos. Quer dizer, que desafios, se tudo isso que eu estou falando é verdade, que desafios nós temos pela frente? Eu acho que é importante também não só a gente comemorar esses 10 anos, mas também projetar um pouco os desafios pela frente. Primeiro, acho que o primeiro grande desafio, é lógico que nós temos ainda muita inclusão social para fazer, é lógico que nós temos todo esse trabalho de que, enquanto houver alguém pobre no país, nós não vamos descansar, porque nós queremos um país sem pobreza. Então, ele vai continuar tendo, sem soma de dúvida, essa vertente importante de articulação da política de fomento à agricultura familiar com a política de segurança alimentar e educação para a população que vive em situação de insegurança. Mas, com certeza, o Brasil de hoje já é muito diferente do Brasil de 2003. Milhões de pessoas foram incluídas, aumentaram a sua renda, tiveram emprego. A fome e a pobreza hoje é menor do que era há 10 anos atrás. E nós acreditamos que, nos próximos anos, nós continuaremos num processo de inclusão produtiva e social de milhões de pessoas que ainda precisam ter essas oportunidades. Isso significa que, crescentemente, nós vamos ter que voltar ao PAA para fornecer, não só para a rede sócio-assistencial, mas fornecer para equipamentos públicos, escolas, hospitais, enfim, para todo um conjunto, restaurantes universitários, para que o PAA continue tendo esse papel de garantir comercialização, mas eu acho que nós vamos também começar a viver essa transição. Isso significa que nós vamos ter que também pensar como aprimorar a Organização Econômica da Agricultura Familiar. Isso que o Alberto fez referência, foi terça-feira passada, essa unificação da Unicafes, da Concrab e da Unisol, numa organização só de Copas, eu acho que, na minha opinião, é um marco histórico e que pode ser ampliado. Nós precisamos, de fato, aprimorar essa organização econômica da agricultura familiar, porque só assim também nós vamos conseguir não só ofertar o que a gente tem para ofertar, mas também organizar a nossa oferta de acordo com a demanda que realmente a gente precisa ter. Se a gente quer ocupar esse espaço da venda das compras institucionais, nós também precisamos adequar o que a gente tem para ofertar a demanda efetiva que tem ali. Regularidade, capacidade de ofertar o que a demanda está pedindo, agregação de valor, eu acho que tudo isso vem com a agroindustrialização, enfim, tudo isso vem com o fortalecimento da organização econômica da agricultura familiar, porque, se é verdade, por exemplo, que em algumas modalidades de compras do PAA, 70% das organizações já têm ADAP, tem algumas modalidades que ainda é muito baixa, tem 30%, 40% só que tem uma ADAP jurídica, significa que é uma organização econômica mais incipiente, nem por isso vai deixar de ser importante para nós, mas, obviamente, que a gente quer que o pessoal avance nesse sentido. E se nós conseguimos organizarmos-nos para vender para o PAA, para as compras institucionais, que eu fazia referência há pouco, nós estamos também estruturalmente nos organizando para ocupar os mercados privados e fazer com que a agricultura familiar dispute essa fatia de mercado, porque há um crescimento de renda, há uma mudança dos padrões de consumo, por conta da elevação da renda da população, e nós queremos ocupar esse espaço, precisamos nos organizar para ocupar esse espaço, porque, senão, quem vai ocupar esse espaço serão grupos monopolistas e nós queremos construir um país mais equânime, mais igual, com mais justiça social, e, para isso, nós temos que definitivamente enfrentar esse debate. E nos organizarmos cada vez mais para a produção sustentável, com produtos mais sustentáveis, apoiar quem quer fazer a transição agroecológica, apoiar a produção de alimentos mais saudáveis, para também constituir um mercado de produtos mais saudáveis que permitam também atuar na educação nutricional do nosso povo. Nós, hoje, temos como as principais doenças, as doenças crônico-degenerativas. Nós temos aí, o SUS gasta um monte de dinheiro para tratar diabetes, para tratar hipertensão arterial, e temos um problema de obesidade, inclusive infantil, numa parcela da população. Se a agricultura familiar e o PAA, com o papel estruturante que ele tem, nós nos organizarmos também para produzir alimentos que dialoguem com uma alimentação mais saudável, nós vamos estar dando não só uma grande contribuição para o crescimento econômico e social do país, para a inclusão produtiva e social de milhões de agricultores e familiares, mas também nós vamos estar constituindo uma população mais saudável, fazendo com que o SUS economize recursos e, portanto, construindo um país que caminha em direção àquele desafio que o governo da presidenta Dilma colocou para si mesmo. País rico é país sem pobreza. Então, companheiros e companheiras, por tudo isso, viva o PAA, parabéns a todos os companheiros e companheiras que viabilizaram isso ao longo desses 10 anos, e vamos enfrentar os desafios do futuro para fortalecer esse programa e esse conjunto de políticas públicas que permitem o desenvolvimento rural sustentável e um Brasil mais igual. Obrigado, ministro Pepe. Então, nos relatos aqui, no Ministério Co-irmão, que é o MDS, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nessa caminhada do ministro Graziano, do ministro Patrus, da ministra Márcia, A ministra Tereza Campeiro tem sido, durante o governo Lula, uma espécie de coringa e tinha muito do seu apoio à construção ou fortalecimento. Na chamada da presidente Dilma, com muita garra, manteve esse programa em alta, ajudou a consolidar e hoje, nesse evento, nos traz um relato dessa caminhada. E queria, aqui de público, te agradecer por ser corrimando o nosso ministério e muito que a gente avançou nas políticas da agricultura familiar, a gente deve nessa ação fraterna aí com o MDS, contigo. Contigo, ministro. Obrigado, Bianchini. É uma alegria muito grande estar aqui hoje comemorando os 10 anos do PAA. Eu acho que foi uma decisão sábia a gente não fazer essa comemoração no final do ano passado e poder estar fazendo agora, num momento de retomada, de fortalecimento, de crescimento e de unificação cada vez maior do PAA. Então, eu acho que tem um debate que eu queria registrar, que é, de certa forma, todo mundo, ou a grande maioria dos que estão aqui, alguns jovens não participaram da origem do PAA lá há 10 anos atrás, mas todo mundo se sente um pouco pai, mãe, irmão, madrasto, padrasta do PAA. E eu acho que a última coisa que a gente precisa fazer aqui é disputar a paternidade ou a maternidade do PAA, porque acho que estamos todos... É um filho querido nosso, talvez o maior exemplo da força criativa que a junção de um governo progressista, transformador, com a sociedade civil pode gerar. Então, acho que essa talvez seja a maior marca do PAA. Outros programas nós construímos também em forma coletiva, mas talvez o PAA seja a maior expressão disso. Ele surge, de fato, no bojo dos debates de como fortalecer a agricultura familiar, como superar a fome, como fortalecer a agenda de segurança alimentar e nutricional. Então, ele puxou essa força criativa e inovadora que gera uma nova política pública, que é inspiradora hoje para outras políticas no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, acho que ele tem esse mérito, que é um mérito dessa construção coletiva, desse processo de embate, de discussão rico dentro do Conceia. Só lembrando que a minha obrigação fazer isso, já que começamos fazendo essa discussão assim, o Conceia passou um tempo fechado, não é, Chico? Entendeu? Então, o Conceia não foi criação do governo do presidente Lula, só que ele é conhecido a partir do governo do presidente Lula, porque, infelizmente, ele passou um tempo fechado. Então, nós temos que lembrar que você não discute compras públicas, você não discute uma agenda de políticas públicas, se não tiver um governo parceiro dos movimentos sociais, garantindo que essa agenda de transparência de construção coletiva aconteça. Então, nós temos que lembrar também os méritos de quem teve não só coragem política de construir, de retomar a agenda do Conceia, de montar de novo, ajudar a montar de novo o Conceia, ter coragem de ir para dentro do Conceia e fazer dele um espaço de debate efetivo, não só de transparência, mas de incorporação de críticas, de sugestões, de construção de políticas públicas de fato. Quer dizer, nós temos um espaço, talvez dos mais ricos, de construção de participação popular, porque nós tivemos a coragem de ter um presidente que falou eu quero construir a agenda do Fome Zero e a agenda da segurança alimentar de forma coletiva, incorporando de novo essa construção do final do governo do presidente Itamar Franco, que tinha sido fechado. Então, eu queria lembrar de que, um, o que é a força criativa quando a gente une esforços e permite que esse embate gere ideias, certo? E essas ideias venham evoluindo. O PA lá de 2003 é um e ele vem evoluindo coletivamente, porque a gente vive discutindo o PA cada vez que a gente se reúne no Conceia com os nossos conselheiros, o PA acaba entrando, na maioria das vezes, Maria Emília, essa é a prova aqui, junto com os nossos conselheiros que estão aqui, a grande maioria presentes. Então, um, a força criativa dessa construção coletiva e desse espaço de participação popular. Dois, a coragem política de um governo que decidiu colocar o orçamento público numa agenda que era inovadora, numa agenda que não existia nem no Brasil, nem no mundo, e que veio colocando dinheiro crescentemente. E três, a coragem dos nossos militantes que, ao longo desses 10 anos, pegaram o PA e vieram construindo, enfrentando desafios, modificando a legislação, modificando portarias, carregando lá, fazendo esse trabalho aqui que a nossa companheira do Rio Grande do Norte estava dizendo. Teve gente que foi lá atrás deles, no meio do mato. Então, junto com a nossa parceria que a gente construiu em cada um dos rincões. Então, muita gente participou e garantiu que o PA chegasse hoje, não só comemorando 10 anos de uma existência, não só os 10 anos daquilo que ele foi criado há 10 anos atrás, mas daquilo que ele veio sendo reformado, reconstruído ao longo desses 10 anos. Muita gente participou dessa jornada. Então, acho que vale a pena a gente lembrar do esforço de muitos que, inclusive no embate, o Gilson Bittencourt, que teve dentro do comitê gestor, muita gente dentro da Fazenda, o Aloysio, o Bianchini, vejo aqui o Ruano, vejo aqui o Paganini, o nosso querido Graziano, que nos liderou na agenda do Famiciero no começo do governo. Hoje à tarde o Graziano vai dar um depoimento aqui. Então, ele não está falando, não falou nesse nosso painel, porque vai falar hoje à tarde. Os que estão agora construindo, o Silvio, Silvio Porto, os que estão agora construindo essa agenda, o Arnoldo, que vem liderando esse debate agora, a Denise, que está à frente da direção. Então, nós temos muita gente que continua lutando e batalhando para que o PAA não só se fortaleça, mas como ele melhore. Nós queremos que o PAA melhore. E, para isso, é importante que a gente registre. Eu vou rapidamente, já que ninguém da mesa citou os vários presentes, eu vou gastar um pouquinho do meu tempo, até porque metade do que eu ia falar, o Pepe já roubou a minha fala. Então, eu queria cumprimentar meu querido parceiro, amigo de muito tempo, camarada, Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Cumprimentar nosso ministro, Juan Carlos Baruja, assessor especial do presidente da República do Paraguai, no Programa de Redução da Pobreza. Também aqui, um prazer estar recebendo vocês. Lúcio Valadão, secretária de Estado do Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, representando o governador e aqui os nossos estados parceiros. Cumprimentar o Bianchini, parceiro da agenda do PAA, do Fortalecimento da Agricultura Familiar, desde o primeiro governo do presidente Lula. Cumprimentar o Marcelo Intini, o João Marcelo Intini, João Intini, na verdade, que assumiu agora a direção do PAA na Conab. Tem um desafio gigantesco pela frente. Nós podemos, com a parceria com o Intini, com o MDA e aqui o MDS, poder juntar, nesse começo de ano, aproveitando a posse do Intini, os movimentos sociais de novo e criar um ambiente, junto com o CONTAG, com o FETRAF, com o MST, com a Via Campesina, com o conjunto dos nossos parceiros, para que a gente possa arejar o PAA e apontar para o futuro. Então, nós temos uma agenda de construção do futuro do PAA, a partir também da posse do Intini. Cumprimentar o nosso representante da FAO no Brasil, Alain Bojanic, cumprimentar a Maria Emília Pacheco, presidente do Conselho, em seu nome, cumprimentar todos os nossos conselheiros aqui presentes, cumprimentar o Maurício Lopes, presidente da Embrapa, que é nossa parceira da Agricultura Familiar, agradecer muito a sua presença, cumprimentar o Guedes, nosso presidente do INCRA, parceiro do PAA, nosso grande desafio do PAA, no próximo período, que nós queremos crescer muito na agenda dos assentamentos. Cumprimentar o Francisco Menezes, Chico Menezes, pesquisador do IBASE, nosso parceiro querido na construção do PAA e de outras políticas públicas, foi presidente do Conselho. Cumprimentar também o Renato Maluf, que está aqui, também nosso querido parceiro. Cumprimentar a nossa querida Márcia Lopes, ex-ministra do MDS, que nos ajudou, tive a sorte de sucedê-la no MDS, e ao conjunto de políticas que vieram sendo construídas ao longo desse tempo. A Márcia sempre está presente nas nossas atividades, porque continua na batalha, nos ajudando a construir e avançar. Obrigado, Márcia. Queria cumprimentar que nós temos muitos representantes dessa luta da intersetorialidade, da construção do Estado, onde a gente rompa com as caixinhas. Então, nós temos o pessoal do MEC aqui, da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, dos 18 ministérios que, junto com o MDS, com o MDA e com a Conab, constroem a agenda de segurança alimentar. Os representantes de organismos internacionais, Corpo Diplomático, cumprimentar com o TAG, FETRAF, MPA, MST, MMC, Unicafes e a ASA também aqui presentes, secretários municipais, estaduais, representantes da sociedade civil. Nós estamos aqui com vários representantes de governo, Moçambique, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru, que não só têm se inspirado na agenda do Brasil, mas também nos ajudaram ao construir programas de compras públicas nos seus países, nos ajudaram e nos inspiraram também a continuar melhorando. Como eu disse, eu não citei... Obrigada a todos vocês. E eu queria, por fim, citar uma pessoa que eu acho que é inspiração, em última instância, a todos nós que queremos construir não só uma sociedade mais justa, mas queremos construir uma agenda solidária fortalecendo as nossas organizações na cidade, mas também no campo, que é o nosso querido professor Paul Singer, que saiu aqui, mas não tem como nos citar o professor, que nos fortalece, nos inspire, que está sempre presente nas nossas agendas também. Então, deixa eu ver se eu não citei muita gente aqui, acabei não citando. Doutora Donirã, aqui presente, Lília e tantos outros. Olha só, eu queria rapidamente pontuar algumas questões, porque, na verdade, nós estamos voltando para comemorar os 10 anos do PAA, mas comemorar num espaço de debate. Então, a ideia é que a gente faça realmente uma oficina de construção, levantando quais são os nossos avanços, mas também levantando isso que a presidenta sempre colocou, cada conquista nossa é sempre um começo. Então, acho que nós estamos em mais um começo. Então, quais são os reais valores que a gente tem que preservar? Eu acho que o PAA, ele carrega com ele alguns valores, que são valores que estiveram presentes em outras das nossas agendas, como é do Bolsa Família, como é do Luz para Todos. Vários programas que nós fizemos, eles são programas bem-sucedidos e ajudaram a transformar o Brasil e a fazer essa revolução silenciosa que nós viemos fazendo ao longo desses 10 anos, porque eles incorporam e mantêm alguns valores. E eu queria citar alguns deles. Primeiro isso que a gente já tinha dito, que é esse espírito inovador e ter coragem de ousar e fazer uma coisa que nunca foi feita. Ou seja, nós não transformamos fazendo mais do mesmo. Nós temos que mudar, nós temos que avançar, nós temos que criar. Não basta para o tamanho do Brasil que nós queremos e para o tamanho da ousadia que nós queremos construir, sair só repetindo. Então, isso a gente tem que carregar dessa oficina também. Quer dizer, nós queremos mais, queremos continuar usando. E nós não só ousamos na forma, mas nós ousamos nas metas. A nossa meta de colocar a fome no centro da política pública e dizer que nós queremos fome zero é de um tamanho que deixou o mundo perplexo. A agenda fome zero hoje é uma agenda com esse mesmo nome que correu o mundo. Então, assim, isso é uma meta. Quem quer mudar não pode estabelecer uma meta fácil, factível e óbvia. Então, colocar uma meta gigantesca e nós colocamos. Nós temos que festejar 10 anos de PA, porque nós temos que festejar a fome ter terminado no Brasil da forma como ela existia. Hoje você tem fome no Brasil, sim, de forma pontual. Hoje você tem comunidades indígenas que ainda passam fome, você tem que lutar na fome para públicos específicos, como quilombolas, você tem populações em situações isoladas, passando fome, mas fome como você tinha em 2003, que nós herdamos, esse legado que nós herdamos de ter um país ainda com fome no final do século XX, nós superamos e superamos graças a várias coisas. Superamos também graças ao PAA. Esse tamanho de meta, que é eu quero um Brasil com fome zero, a presidenta repetiu. Eu não quero só um país com fome zero, porque essa luta nós ganhamos. Eu quero um país agora sem miséria. As metas que nós estamos estabelecendo para nós são gigantescas. É isso que serve de inspiração, sim, para o mundo. Eu tive a alegria da semana passada de ser convidada para comemorar os 10 anos de um outro programa gigante, que foi o Bolsa Família, pelo Banco Mundial. O Banco Mundial quis comemorar os 10 anos do Bolsa Família lá em Washington, porque o Bolsa Família, assim como o PAA e assim como vários outros dos nossos programas, são inspiração para vários países que também querem, a seu modo, com as suas próprias políticas, também estabelecer metas e se transformar. E, felizmente, a gente vem vendo essas transformações em países pobres no mundo todo. Então, eu tive a alegria de poder ir comemorar os 10 anos do Bolsa Família, a semana passada, com o Banco Mundial e o Washington. E, assim, eu queria convidar todos... Nós estamos fazendo a transcrição das falas, não da minha, que a minha vocês já viram, eu já falei do Bolsa Família e das nossas agendas muitas vezes. Mas eu queria convidar os senhores a ver a fala do Banco Mundial sobre o Brasil, dizendo que o Brasil não é mais um laboratório de políticas sociais. Nós fomos um laboratório de construção de uma política que tentou juntar a fome com a vontade de comer, a agricultura familiar pobre com os pobres que precisavam comer, e um Estado que quis construir o Bolsa Família, que quis construir a universalização da energia elétrica e assim por diante. Nós não somos mais um laboratório, disse o Banco Mundial. Por quê? Porque nós já temos 10 anos com programas que são monitorados e que nós temos resultados. Nós, hoje, somos uma universidade. Quem quiser aprender como fazer política social, pode vir para o Brasil, porque nós temos como mostrar. Nós temos muito orgulho de estar exportando o que eu acho que a gente nunca imaginou quando fazíamos universidade na década de 80, que estaríamos fazendo, que é exportando políticas sociais. Para nós é uma alegria estar podendo comemorar os 10 anos do Bolsa Família com os nossos parceiros, outros países que vêm aqui fazer essa troca produtiva. Então, inovação, metas ousadas, programas simples. Muitas vezes você faz um programa piloto, que serve para uma pequena comunidade, um pequeno território, é um programa hipercomplexo que não pode ser replicado. Nós construímos o mérito e cada vez mais nós temos que fazer isso mais, aprofundar isso cada vez mais, porque você não consegue fazer um programa como o Bolsa Família, você não consegue fazer um programa como o PAA, que atende hoje milhares e milhares de agricultores no Brasil todo, em todo o território nacional. Se o programa for um programa tutelado com alguém ali, tarará, tarará, esse programa não pode ser replicado na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso e no Nordeste, como foi o PAA e como foi o Bolsa Família. Esse programa tem que ser simples e tem que ter escala. É por isso que os nossos programas são bem-sucedidos. Não porque ele tem um desenho do ponto de vista acadêmico hiper-elaborado, eles têm isso também, mas eles guardam o juízo. A gente tem que ter juízo, dizia o presidente Lula, tem que ter juízo para ter coragem de fazer um programa simples, porque nós queremos programas grandes. Não servem para o Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, onde milhões e milhões passavam fome, fazer um programa que sirva para uma pequena localidadezinha, fazer um piloto que possa ser discutido por academia. Isso não serve para a gente. Nós queremos programas que tenham efetividade, e eles tiveram. E, para isso, nós tivemos que montar sistema, fazer monitoramento, ir atrás, controlar, e nós queremos cada vez mais avançar nessa agenda. Esse é um dos desafios que nós temos no PAA, no Bolsa Família, que é continuar tendo como provar o resultado e a eficiência. Isso também é juntar boas ideias e inovação com capacidade de gestão. É por isso que o nosso programa foi adiante, porque nós queremos nos esforçar, melhorar. Nós temos boa legislação, nós temos bons regulamentos, têm que ser melhorados mais ainda, têm que ser aprimorados, mas nós queremos controle, sim. Nós queremos fazer monitoramento, nós queremos ter sistema, e é nisso que nós estamos avançando. E esses programas guardam uma outra coisa. Eles, na sua essência, eles dizem, nós não nos bastamos. Eu não quero só a compra, não quero só fazer isso, eu quero estar junto com a saúde, eu quero estar junto com a agenda da educação, eu quero ser intersetorial, isso diz o Bolsa Família, isso diz o Luz para Todos, isso diz o Programa de Cisternas, isso diz o PAA, isso diz o conjunto das nossas políticas. Nós estamos na fronteira da construção de um novo Estado, um Estado que rompeu esses caixotinhos e que constrói uma agenda que não discute só fortalecer a agricultura familiar, que quer saúde, que quer alimento saudável, que quer educação, que quer educação ambiental, que quer avançar na agenda da inclusão de negros, que quer avançar na agenda da superação da pobreza. Então, eu acho que nós somos vitoriosos e, por isso, nós temos, sim, muito a comemorar esses 10 anos, são 10 anos de vitória nossa. Só rapidamente colocar aquilo que eu acho que o PAA foi muito mais estratégico do que para a agenda da fome, ele foi estratégico para a agenda da agricultura familiar, construindo uma agenda de SAM, que hoje enfrenta não mais a fome, mas a agenda da alimentação saudável, do controle e da luta contra a obesidade infantil, a construção de uma cadeia de suprimentos no Brasil. Hoje nós compramos uma cadeia com diversidade, são mais de 3 mil itens que são comprados pelo Programa de Aquisição de Alimentos em todo o território nacional. Nós compramos, o Frecete está certo, nós temos uma agenda, que é uma agenda de aprendizagem, que você garante planejar a produção, garante regularidade de fornecimento, garante qualidade, garante preço. Nós construímos uma agenda de fortalecimento da organização, fortalecendo nossas cooperativas, fortalecendo nossas associações. São mais de 3 mil CNPJs que compram hoje, que vendem hoje para o PAA. Nós fortalecemos a nossa economia local, dinamizamos os nossos pequenos municípios e nós fortalecemos uma cultura regional, garantindo não só alimentos saudáveis, mas garantindo que a população naquele local, afora, discutir a agenda de redução de emissões, a agenda de redução do custo de transporte e tantas agendas de dinâmica local. Agora, nós temos que continuar avançando. Eu queria citar cinco pontos que eu acho que a gente tem que aprofundar ao longo desses debates que nós vamos fazer hoje. Primeiro, nós temos que avançar na agenda de compra de alimentos saudáveis, de compra de orgânicos, de compra da sociobiodiversidade, de produtos agroecológicos, mas temos que construir uma agenda de fazer isso sem burocracia. Cada vez que a gente tenta dividir um pedacinho, a gente foi vendo que a gente burocratiza mais e mais. Então, tem um desafio que é como a gente consegue avançar nessa agenda sem burocratizá-la cada vez mais. Segundo, nós temos que qualificar a oferta. Nesses dez anos, o PA é outro. Nós não temos mais o PA de dez anos atrás. O PA de dez anos atrás não é porque nós temos um PA muito maior, que era cento e poucos milhões, e hoje só não é um bilhão porque nós tivemos o problema que nós tivemos ano passado, porque era para a gente ter batido um bilhão ano passado. E é isso que nós queremos fazer. Agora, nós precisamos pensar grande o PA. E ele tem que ser pensado também como a gente vai qualificar a oferta. E só tem um jeito de qualificar a oferta, que é a gente olhar para o que existe de demanda efetiva no nosso país. Nós não podemos mais... Ah, sobrou isso, então eu vendo em tal lugar ou não. O que nós precisamos produzir? Como nós precisamos produzir? Como nós precisamos embalar? Que hoje me relatava a Patrícia do Ministério da Saúde que nós fizemos uma agenda com as Santas Casas. Quer dizer, a agenda de compras, ela passa hoje não só para compras públicas, porque as Santas Casas são conveniadas, mas são filantrópicas. As Santas Casas querem avançar em uma agenda de compra de alimentos saudáveis. Bom, que tipo de produto a gente precisa organizar para ofertar não só para os nossos hospitais públicos, os hospitais universitários, mas para as Santas Casas, mas para os hospitais privados. Como embalar esse produto? Qual é o tipo de produto que esses doentes precisam? É diferente do das crianças? Então, nós precisamos olhar para a nossa demanda. E isso não é uma coisa simples. É gigante, porque nós estamos falando de um país gigante, e gigante é a nossa ambição de que a agricultura familiar possa estar se aproveitando cada vez mais dessas oportunidades. Nós temos que chegar a grupos específicos que a gente não conseguiu chegar ainda. Nós temos que comprar cada vez mais de produtos quilombolas, nós temos que comprar cada vez mais de quem está lá no meio do mato e quem ainda não chegou no PA. Nós temos que comprar cada vez mais dos nossos assentamentos. E nós temos que, como eu disse, aprimorar nossos controles e sistemas sem impor com isso travas para a nossa produção. Quer dizer, como fazer isso sendo simples? E eu acho que a agenda do PAA, a gente podia falar da agenda do PAA, mas eu acho que era melhor a gente pensar a agenda das compras públicas. Ela passa necessariamente por a gente pensar esse casamento, que é PAA, PNAE, compras públicas, e envolver outros atores que, de certa forma, são a extensão do setor público na agenda de construção de políticas públicas, para que a gente avance nessa produção. Então, eu acho que nós temos bons desafios pela frente, porque, como disse a presidenta, toda conquista é só um começo. E o PAA, ele chega nesses 10 anos tendo o grande desafio de ser uma das ferramentas mais estratégicas para que a gente possa chegar ao final do governo da presidenta Dilma dizendo que, de fato, nós superamos a miséria no Brasil. Ele é uma das ferramentas mais robustas para a superação da miséria no campo. E, para isso, nós precisamos estar pensando de novo, junto, de novo, nesse coletivo, de novo, num espaço onde sociedade civil e governo vivem esse repensado PAA e olhem o PAA dos próximos 10 anos. Bom trabalho para vocês, boa sorte para nós, viva o PAA e viva a construção das compras públicas. Essa foi a abertura do Seminário Internacional em comemoração aos 10 anos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Criado em 2003, o programa promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar. O programa compra alimentos produzidos nas pequenas propriedades e os entrega às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.